Música Vamos para a Malheira, vamos para a Malheira, vamos para a Malheira, porque as altas da feira Música Vamos para a Malheira, vamos para a Malheira, vamos para a Malheira com uma gravata a maneira Música Vamos para a Malheira, vamos para a Malheira, vamos para a Malheira, vamos para a Malheira Vamos para Almeyair, vamos para Belmeyair, vamos para Belmeyair a aparafitaranga Vamos para Belmeyair, vamos para Belmeyair com a gaja fiss rare Vamos para a banheira, vamos para a banheira, vamos para a banheira com um ataque de papaina Vamos para a banheira, vamos para a banheira, vamos para a banheira com uma peça de madeira Vamos para a banheira, vamos para a banheira, vamos para a banheira fazer balas de cagadainha A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL